bom olá pessoal bem-vindos da robinson de manada deixe seu like, seu joinha se inscreve no canal e estamos aqui hoje rapaz sabe por quê? não precisa se inscrever no canal né? você pode se inscrever né? com mil dias de login rapaz não custa nada você dá pra apertar o sininho né? se inscreve no canal agora o que que veio na recompensa de mil dias de login? você pode aproveitar também né? dá um like no vídeo né? porque meu né? todo dia imagina se jogar né? logar mil vezes uma coisa é rapaz que tenho aqui ó vamos lá vamos ver que nós temos aqui deixa o likezinho no vídeo né? para o baby tem que ficar feliz também temos aqui gente uma recompensa veio aqui pacote armadura lodestar lodestar é lodestar conduza o seu aframe com essa os conjuntos de armadura lodestar inclui ombreira peitoral e pernas um kit né? mil dias de login? eu acho que podia vir mais coisa rapaz assim tipo podia vir muita coisa porque vamos lá vamos pegar um ar frame aqui que tá meio coitadinho capenga o que que acha? vamos pegar o rino? vamos pegar o escalibur normal? assim dá pra gente ter uma idéia né? vou pegar o escalibur normal, vou pegar o escalibur aqui ó, vou pôr o escalibur escalibur, vamos ver como ficou, escalibur, escalibur, vai esse mesmo, bom vamos pegar ele e vamos dar uma olhadinha aqui como ficou deixa eu pôr o escalibur aqui e vamos ver como que é essas ombreiras, ah o normal eu não tenho e eu mandei pro saco? foi isso? é sério mesmo? ah tudo bem vai você mesmo que tem pra hoje isso aqui, vamos lá aparência né? então nós temos uma ombreira né? vamos lá anexo temos ombreira, ombreira, peraí vamos ver qual que é o nome lá, lodestar né? aqui ó peitoral, lodestar tá, ah isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é isso aqui gente? eu até sei que esse negócio aqui é a zenistar, quer ver? vamos voltar aqui ó, vamos pegar aqui ó é a zenistar é isso né? zenistar, ó quer ver? olha, é ela tá vendo? né? é até o peitoral dele aqui ó, beleza? vamos ver a lenda do, a aparência, bom temos aqui, vamos ver a ombreira, ombreira, anexo, peitoral, ombreira, ombreira, também vê que ela é ombreira né? deixa eu achar essa desvalidita, o lodestar, ah é, vamos pra um ponto também né? ombreira, ombreira, o lodestar, aqui, não é, não é, podia ser algo muito exótico né? ah, peitoral, ombreira, o que mais que tinha lá? vocês lembram? rapaz, tinha ombreira, peitoral, tinha mais outra coisa né? efêmera? hummm, o que que tinha lá? lodestar, ó, uma, duas, são três partes né? peitoral, ombreira, ah, nas pernas também né? nas pernas, na verdade, na verdade, na verdade vamos ver o que temos aqui, hummm, aqui ó, vou deixar ele aqui, isso aqui, e outra perna aqui, é um kit né? tá, é, fica diferente né? e aí, o que a gente já tem, já, vamos ver, de anexo né? de login, temos essa aqui, a zenith também foi de login, quer ver ó? deixa tudo bicho de zenith aqui ó, a zenith foi de login, ah, essa aqui também foi de login, tem alguma arma de duas mãos? de login, eu não lembro eu sei que, eu sei que tem uma, hummm, não lembro se tem alguma coisa, duas, a zina, a zina aqui ó, também foi, a zima né? desculpa, pronto, não tá nem buildada a bichinha né? mas tudo bem ó, olha lá gente ó, tudo login ó, então a gente tem aqui, com o mil dias de login né? a gente tem aqui, um conjunto, opa, aqui é a build, de sobrevivência, tô montando ainda, calma! a gente tem aqui, um peitoralzinho dele, uma sombreirinha, e umas, vou dar perna aqui né? por que que não ficou tão feio pro Excaliburumbra não? depois a gente tem também a zenith que foi de login, né? a zenith é de login a gente é de login, a gente é um moçambilho pra você aqui, eu fiz muito... sabe que eu tava fazendo isso aqui? eu tava fazendo... aranha, mas acabou os créditos a zima também foi de login, tá? nem buildei bichinha aqui ó, achou o Kukajush? como é uma arma de login, vai estar instalado direto ó, tem que pôr uma folha pra mim aqui, brincar, vou depois ver o que eu posso fazer com essa arma aqui ó, o Riven dela rapaz, eu não tenho né? não tenho, mas é... 4 de Riven aqui ó, espaço, espaço não, desculpa, é... capacidade, né? poder dela, vai se poder ser assim, tá vendo? aqui ó, disposição de Riven, melhor pra dizer, tá? quanto mais pontinho tiver aqui, mais forte o Riven fica, tá? quanto menor, aí o Riven fica com cotoquinha, a gente tem aqui também a zenith Star, que foi muito boa também, e essa gente, essa arma aqui ó, quando eu era mais... acho que... é pouquinho e tal, com 100 e poucos dias de login não tinha onde guardar a arma, e eu disse, eu já consegui comprar ela de novo, tá? mas hoje em dia não é tudo aquilo não, beleza? então esse aqui foi nossos mil dias de login, rapaz, confesso que podia ter sido melhor, viu? poxa, podia ter vindo uns Riven, podia ter vindo, sabe assim... ah rapaz, alguma coisa, uma efêmera muito the best, né? mas não, eles dão... mas nem pra dar uma efêmera, né? deixa eu pôr uma efêmera aqui, bom, desculpa... uma efêmerazinha, que fosse mais bonitinha, né? vamo lá, uma siandana também exclusiva, né? bonito que vim uma siandana, né? alguma coisinha assim, diferente, né? não veio, ó... essa aqui, essa aqui da espinha fica até legal com os Kalibur, né? tem a Sigma, ó, isso aqui é legal... isso aqui, ó... isso aqui é legal também... não lembro dessa daqui... os Kalibur, isso aqui fica show, ó, né? parece uma asa, né? isso aqui é de login também, tá, gente? se não me engano... ó, fica meio esquisito, né? mas sei lá... todo estiloso os Kalibur 1... eu vou fazer, eu vou jogar os Kalibur 1 pra esses dias daqui, ó... mas eu tenho alguma seandana que eu nem olhava, nem lembrava que tinha essa aqui... seandana Sigma... acho que tem mais alguma coisa aqui... não veio nada, né? só veio isso aqui, mas... eu acho também legal isso aqui, ó... mas essa aqui ficou bichão, ó... essa aqui ficou bichão, o Kalibur, né? todo... todo cheio de login ali, tá? beleza, gente? deixa o likezinho no vídeo aí... e eu confesso que pra ele ter sido um pouquinho melhor... não, mas ficou legal... foi legal, ó, né? ficou show, ó... por mais que ele tá vermelhão assim, ó... né? ficou show, gostei, gostei... deixa o likezinho no vídeo, esse foi o nosso 1000 dias de login... ah, confesso que poderia ter sido melhor, mas... tá... fazer o quê, né? meu, os caras acho que não... sei lá... daí poderia... meu, esse cara fez 1000 dias de login, poderia ter assim, tipo... 10 passos de riven a mais... uns 20 riven pro cara, sabe assim? mas não, deu... isso aqui... falou, gente... é, desanimei... mas a gente vai tocar o barco... vamos lá pra 1000 e 100 dias, valeu, gente? deixa o likezinho no vídeo, até mais, valeu? ah, preciso do melhor, mas não veio... mas que coisa, os caras são um monte de vaca... valerito... umas 1000 platina, ia ser legal... mas não, deve ser isso aqui... falou, gente, até mais...